Olá, muito bem-vindos a mais um programa Sobremesa com Ana Almeida. E nesse programa nós vamos fazer um pudim de baunilha maravilhoso. Sabe aquele pudim mega cremoso, sem furinho, delicioso, cremoso? É esse! Vamos para a receita junto comigo então? Vamos lá! Nós vamos iniciar aqui fazendo a calda, tá bom? A calda do pudim sempre é o primeiro que a gente faz, tá joia? Aqui então eu vou começar, antes de começar já corre pegar papel e caneta ou então anota aí no seu bloco de nota no seu celular, tá bom? Para não perder nadinha, hein? Vamos lá! Então aqui ó, para a calda, como eu pego uma panela, né? Vou colocar aqui, olha, 250 gramas de açúcar. Eu estou usando aqui o açúcar refinado, tá? Mas se você tiver só o açúcar cristal, pode ser também, tá bom? E aqui, olha, eu tenho 60, ó, 65 gramas ml de água, tá bom? Então aqui, olha, eu misturei 250 gramas de açúcar e 65 ml de água, tá? Aqui eu vou mexer com o fogo desligado, tá? Ó, vou mexer aqui, só para misturar bem o açúcar com a água. E aí, essa calda, gente, essa calda é maravilhosa. Não é aquela calda que você tem que ficar mexendo, 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 viu? É só vai mexer agora e vamos ligar o fogo. E o fogo vai fazer o trabalho dele aqui, tá bom? Só vou raspar aqui da lateral, ó. E eu não fico mexendo mais, não mexo mais, tá? Então vamos acompanhar aqui, porque o fogo que vai trabalhar agora, tá? Vou ligar aqui o meu forno, meu fogo. Fogo alto mesmo, tá bom? E aqui, então, vamos deixar e vocês vão acompanhando aí, né, o processo. E quando a calda estiver prontinha, nós já vamos colocar na nossa forma, tá? Aqui nós vamos usar esse pudim, dá certinho para a gente usar numa forma de 20 centímetros, tá? Que tem 20 centímetros de diâmetro e aqui embaixo 18, tá certo? Então, olha só, de furo no meio. Ana, eu não tenho nenhuma forma com furo no meio, não tem problema. Você pode usar aí a forma, por exemplo, essa daqui, ó. Opa, eu posso usar essa daqui, tá vendo? Tranquilamente, tá bom? Mas essa daqui aqui está, porque eu vou colocar em banho-maria depois, tá bom? Então, ó, forminha de buraco no meio de 20 centímetros, tá? Então, aqui, ó, nós vamos acompanhando que a caldinha vai formar o caramelo, tá? Olha só, pessoal, aqui já estamos com a nossa calda, ó, em caramelo. Quem gosta de um caramelo mais escuro, pode deixar um pouco mais. Eu gosto desse tom, tá vendo, ó? Mas ele é rápido, prático, rapidinho ele fica pronto, tá? Agora aqui, olha, eu vou colocar na minha forma. Eu vou cortar um paninho aqui para não queimar minha mão, porque caramelo, gente, é muito, muito quente, tá? Olha só que cor linda que ficou, tá? Olha só. Eu gosto de colocar no meio, mas nas laterais nem precisa se preocupar, tá bom? Olha só que caramelo lindo. Vou tentar pôr esse lado aqui, ó. Lindo, prático, fácil, né? Maravilhoso, realmente. Aí que eu estou te roubando. Pronto, aqui a gente pode até usar uma colher para se quiser retirar todo o caramelo daqui, né? Então aqui agora eu vou reservar o nosso caramelo, tá certo? Eu vou dar uma rápida organizadinha aqui para a gente voltar logo depois do intervalo com a nossa receita. Então não perde não, até já. E já estamos de volta, então vamos lá para a nossa receita, tá? Do nosso pudim cremosíssimo de valnilha. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar três ovos inteiros e duas gemas, tá? Ó, lembrando, três ovos inteiros, claras e gemas e mais duas gemas, tá certo? Olha só, tá bom? A gema, ela tem o poder aqui de deixar o pudim mais cremoso e mais firme. Por isso que eu coloco mais gemas do que claras, tá bom? Então são três ovos e duas gemas. Agora nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado da sua marca preferida, tá? Deixa eu raspar aqui para a gente pegar tudo aqui, né? Não pode deixar nada sobrando aqui no potinho, né? Agora nós vamos colocar 200 gramas de creme de leite. Também da sua marca preferida. Aqui eu estou usando um de 17% de gordura, tá? 200 gramas de creme de leite. Aqui eu vou colocar 250 ml de leite. Leite integral, tá? Temperatura ambiente, leite integral normal, tá? Leite de vaca. Aqui eu tenho minha pasta saborizante sabor baunilha, tá bom? Ana, eu odeio baunilha. Não coloca, não tem problema nenhum, tá bom? Ana, eu não tenho pasta saborizante, né? Pode ser aqui extrato, né? O extrato de baunilha que você tiver na sua casa. Ou então lembrando, se você não tem, não tem problema nenhum. E tem pessoas também que não gostam, né? De baunilha. É só não adicionar esse ingrediente. É totalmente opcional, tá ok? Aqui, olha, eu tenho o ingrediente que muita gente fala assim Ai, mas não precisa. Nunca vi colocar esse ingrediente no pudim. Eu fiz vários testes. E dos testes que eu fiz com o amido, eu amo, tá? Então eu passei a fazer amido há vários tempos, há muito tempo. Porque eu sei que fica... Dá uma cremosidade especial, tá bom? Dá uma firmeza e uma cremosidade perfeita. Então vai por mim e coloca aqui então uma colher de sopa de amido de milho, tá bom? Ou 20 gramas, tá? Gente, pode por mim porque fica perfeito, tá certo? Pode fazer assim sem medo, tá bom? Aqui, olha, agora nós vamos fazer o quê? Vamos bater. Vamos aqui ligar o nosso liquidificador e bater por pelo menos dois minutos aí, tá bom? Então vamos lá. Dois minutos batendo. No máximo. Então batemos aqui por dois minutinhos, né? Pra ficar bem homogênea essa nossa mistura. E agora, pra gente não ter um pudim todo cheio de purim, tem uma dica mega especial, tá bom? Nós vamos aqui peneirar. Isso mesmo, gente. Vamos peneirar aqui o nosso pudim, tá certo? Ó, eu vou passar aqui numa peneirinha fina. Deixa eu tirar meu liquidificador daqui da frente. Vou pegar aqui, olha, uma peneirinha, tá? Fininha, peneirinha que você tiver. E vamos passar na peneira, ó. Eu gosto de peneirar duas vezes, por isso que eu não joguei na forma direto, tá? Então eu tô jogando aqui, ó, peneirando. E aí agora sim, eu vou peneirar daqui pra forma, tá ok? Meu caramelo tá ali, todo lindo, gente. Caramelo bonito, viu? Ó, e agora sim eu vou jogar aqui, ó. Peneirando mais uma vez. Quando a gente peneira, ele tira as bolinhas de ar, tá bom? A maioria pelo menos, tá? E aqui a gente vai peneirando com cuidado, ó. Vai ficar uns pontinhos pretos, que é da pasta de baunilha, tá? Que fica perfeito, viu? Agora aqui, olha, eu vou pegar um papel alumínio, tá? E vou cobrir aqui a minha forma de papel alumínio, tá bom? Ó, tem que dar um quadradinho, né? Até vou tirar daqui que fica mais fácil de fazer isso. Aí eu já coloco aqui. Porque aqui nós vamos colocar em banho-maria, tá? Então, olha, eu gosto de colocar papel alumínio bem fechadinho aqui, ó. Ó. Pronto. Ó, que maravilha. Agora sim eu coloco aqui na minha forma, tá? E aqui nessa forma tem duas formas de fazer. A gente pode colocar nossa água fria ou pode colocar já água fervente. O que vai acontecer de diferença aqui? Se eu colocar água quente aqui no banho-maria, vai criar mais bolinhas no meu pudim, tá? Se eu colocar água em temperatura ambiente, não vai criar tantas bolhas, tá? Vai ficar um pudim sem furinho, tá bom? Então aqui, olha, eu prefiro colocar a água em temperatura ambiente mesmo. Mais ou menos até metade da minha forma. Aqui já tá ótimo, tá? E eu sempre coloco ou limão ou vinagre. Isso aqui é só pra não encardir, gente. Então qualquer vinagre. Não tem um vinagre específico. Qualquer vinagre que você tiver, você pode colocar, tá bom? Olha, e agora sim, vamos levar no forno. Olha, temperatura média de 200 graus, 180 a 200 graus, tá? E aí você vai ficando de olho, tá bom? Fica de olho. Mas eu deixo aí por médio de uma hora e meia. Nossa, Ana, tudo isso? Sim, pudim. Por ser em banho-maria, ele demora um tempo maior, né? E aí ele fica um tempo maior no forno, mas a temperatura é baixa. Então lembrando, 180 a 200 graus, tá bom? Uma hora e meia em média aí, tá bom? Lembrando, tem que ir cuidando, porque forno é totalmente individual. Às vezes o meu vai uma hora e meia, o seu vai uma, uma hora e vinte. Então vai tomando conta, tá bom? Então agora vamos pra mais um intervalinho rapidinho, que a gente já volta pra mostrar essa delícia aqui prontinha pra você. Tá geladinho. Lembrando que faz no dia anterior, né? Deixa esfriar em temperatura ambiente e deixa na geladeira. No dia seguinte, aí nós vamos desenformar, né? A hora mais crítica do nosso cozinho é essa, né, minha gente? O que que eu faço? Por isso que meu fogãozinho está aqui, ó. Eu gosto de dar uma aquecidinha na base do caramelo, porque faz soltar mais fácil, tá? Então por isso eu quis mostrar exatamente pra você, tá? Aqui, ó, tá do jeitinho que eu tirei, ó. Do jeitinho que eu tirei do forno, tá vendo? Até grudadinho aqui em cima, ó. Tá vendo? Então agora aqui eu vou mostrar pra você como que eu retiro da forma, que é o passo mais importante do pudim, na minha opinião, tá? Depois do assamento, né? Então aqui eu vou ligar o meu fogão. No foguinho baixo, olha, ele já vai trincando tudo. Eu quero dar uma espatulinha, uma faquinha que seja, vou só dar uma passadinha aqui nessa lateralzinha, ó, só pra dar uma soltadinha. É bem com amor, tá? Com cuidado aqui, com delicadeza, tá bom? Ó, no meio não precisa, porque no meio eu coloquei caramelo já, perfeito. Então vou deixar dar uma aquecidinha. É bem rapidinho, tá? Até a hora que você percebe que o pudim fica solto aqui, a hora que você faz assim, ó, e o pudim solta, tá bom? É rapidão. Vamos lá, tá esquentando. Vai dar um paninho aqui pra me auxiliar, né? Deixa eu deixar... É rapidão, então eu já vou vendo aqui, ó. Só até a hora que vai dar uma chacoalhadinha assim, ó, ele já, já, ele solta, tá? Inclusive, eu trouxe aqui no fogãozinho, porque eu poderia já deixar pronto aqui, mas não, porque eu vou mostrar o passo a passo como realmente eu retiro da forma, né? E aí fica um caramelo grudado na forma. Aí eu vou mostrar pra você como que eu aproveito esse caramelo também, tá? É importante, né, gente? Caramelo é uma delícia. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Ei, maravilha! Tá vendo, gente? É rapidíssimo, tá vendo? A caldinha até subiu, ó. Tá, então, ó, você sabe que tá solto pra retirar a forma quando você faz assim, ó. E ele dança. Ah, que maravilha, né? Agora aqui, olha, eu vou pegar, deixa eu pôr aqui aqui que eu vou usar. Cada um prato, qualquer o prato que você vai deixar o seu pudim, né? E agora vamos virar, ó. Uhul! Olha só que lindo, gente. Deixa eu movimentar pra cá e vamos ver aqui como que ficou nosso pudim, minha gente. Deixa eu ver. Eita, que coisa mais linda, olha só. Gente, que pudim maravilhoso, né? Lembra que eu falei que ia aproveitar essa calda? Eu vou catar o meu fogão de volta, né? Catar o meu fogãozinho aqui de volta, pôr aqui do lado. E vou levar essa caldinha aqui, né, pro meu fogão, tá bom? Pra mostrar pra você como que a gente aproveita aqui essa calda, né? Porque ela fica um pouquinho, como eu falo, durinha, né, aqui embaixo. Então, eu volto pro fogo, deixa eu ver se ligou. Coloca um tiquinho de água, não tem medida. Um pouquinho só, tá? E aí, nós vamos derreter essa caldinha aqui, ó. Um pouquinho só. Então, tá muito abado e não é legal, né? Catar uma colher. E aqui, nós vamos dar uma mexidinha, ó. Vê que tá durinho? E eu gosto, eu não sei você, mas eu gosto de pudim com bastante caramelo. Porque fica, ó, incrível, né? Ó, pra derreter aqui mais. Ó, tá vendo? Já começou a derreter. Vai dando umas apertadinhas pra colher pra agilizar aqui o processo, né? Ó, como que a gente perde tudo isso de caramelo, hein? Não dá, né? Olha só. Que maravilha, né? E viu só? Quando a gente assa no banho-maria com vinagre, a forma, ó, não fica tudo encardida, gente. Então, vai por mim e pega essa dica. Deixa eu abaixar um pouquinho o fogo. E pega essa dica, tá? De usar aí, então, né? O vinagre na água do banho-maria. Sempre que eu faço o banho-maria, seja o que for, eu sempre coloco um pouco de vinagre. Eu vou catar uma luvinha aqui. Um paninho mesmo. Que tá tudo sujo aqui na bordinha, ó. Só vou sujar tudo a minha luva. Pega um pano perplexinho, né? Um paninho qualquer aí da sua cozinha. Só pra segurar aqui um pouquinho, ó. Pronto. Tá? E aqui, ó, a gente vai mexer nosso caramelo. Aí você vai vendo. Se tiver muito grossão ainda, aí pode adicionar um pouquinho mais de água. Tá bom? Olha só, já derreteu aqui, então, o nosso caramelo. Delícia, né, gente? E agora eu vou jogar no meu pudim. Vou colocar meu fogãozinho aqui do lado. Vou colocar meu pudim aqui pra você acompanhar direitinho, né? Olha que lindo, gente. Isso. Meu Deus do céu. Ó. E aí a gente coloca aqui o caramelo quentinho mesmo. Não tem problema nenhum, tá bom? Ó. Então a gente aproveita todo o nosso caramelo. Maravilhoso, né? Olha isso, gente. Vou colocar aqui um pratinho pra mostrar pra você. Vamos lá. Vou cortar um pedacinho. O caramelo tá um pouquinho quente ainda. O ideal é deixar esfriar mais, né? Porque eu acabei de esquentar. Mas o pudim tá geladinho. Então tá ótimo, né? Ó. Vou cortar aqui um pedacinho. Aí pode vir com uma colher, né? Uma conchinha pra pegar aqui um pouco mais de caramelo. Tá bom? Pra mim assim já tá excelente. Deixa eu colocar aqui. E vamos ver se tá gostoso mesmo esse pudim. Gente, mas falando sério, né? Pensa um pudim delicioso, ó. Olha só que sem furinho. Ah! Bem cremoso. E é uma delícia. Tá bom? Então olha, quem tem preconceito aí com o amido que eu coloquei, esquece o preconceito. Faz do jeito que eu ensino aqui que vai dar certinho o seu pudim. Tenho certeza que todos vão se apaixonar. Vão amar aqui pelo pudim, tá bom? Ó. Meu Deus do céu. Sério, minha gente. Passa, viu? Aqui é o caramelinho ainda puxando, ó. Vou comer tudo daqui a pouco. Gente, delicioso, tá? Eu espero que você tenha gostado de mais esse programa. Que eu fiz com todo amor, todo cuidado pra você fazer pudim sem erro. Delicioso. Ó, uma excelente fonte de renda, tá? Então aproveita. Faz pra família. Faz pra ganhar um extra também, tá bom? E até o próximo programa. Eu te espero. Um beijo.